. 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 E olha, eu entro de me ver no bar Fala que seu sonho é me ter na cama Me liga toda hora, fala que me ama Te conta o segredo que me satisfaz Vai ficar aí tentando, vai correr atrás Fica te enganando até não querer mais Tá na minha mão É me namorar Sai em casa amiga pra doçar Fica loca Sem essa de querer me namorar E me solucionar Na hora de eu cansar Não perco, não perco meu tempo pra te escutar E se for pra reclamar Não perco, não perco meu tempo pra te contar E se você terminar Não perco, não perco Sai em casa amiga pra doçar Fica loca Sem essa de querer me namorar E me solucionar Invejosa tenta me imitar Não dá outra Bebeza demais pro seu patamar E me solucionar Sai em casa amiga pra doçar Fica loca Sem essa de querer me namorar Fica loca Sai em casa amiga pra doçar Fica loca Sem essa de querer me namorar E me solucionar Invejosa tenta me imitar Não dá outra Bebeza demais pro seu patamar Fica loca Sai em casa amiga pra doçar Fica loca Sem essa de querer me namorar I wouldn't come But for drinks I'm wasting É o que pedimos pra jantar hoje Doiabane, sushi Olha que delícia, gente E o bom é que ele é delivery É só pedir Chega rapidinho Bom dia, meus amores Que Deus abençoe o dia de vocês Vamos começar aí o dia bem Desejando coisas boas E que hoje seja um dia muito, muito produtivo Que você possa acreditar nos seus sonhos Que se ontem, ontem você teve um dia ruim Agradeça porque hoje você terá vitórias Nada melhor que um dia após o outro Esqueça o que ficou pra trás E avance Tá bom, meus amores? Um beijo, que Deus abençoe e esteja sempre com vocês Filha, te amo Eu também É? Que coisa linda de mãe Estou muito feliz Muito feliz mesmo Gente, já estamos com 72 mil De observações lá no canal E eu estou muito, muito, muito feliz Continue visualizando Bom rapaz E mês que vem tem bem malvada E eu tenho certeza que vocês vão amar E dançar muito Curtir muito Então continua E aí? Visualizando Mandando pras amigas E se não gostar Visualiza de novo, entendeu? Porque quanto mais visualizar Melhor é Brincadeira, viu? E para de ficar dando dislike, viu? Não estou gostando disso não Vai lá e dê o seu like E curtam aí Ai, eu estou muito feliz Gratidão Muito, muito, muito mesmo Por vocês Estarem aí acompanhando Gostando E esse final de semana Eu acho que eu vou subir uns vídeos Lá no canal Tá? Uns cover Para vocês O que vocês acham? Está assim, ó Uma espinha Quer isso para mim? É, ficou aqui A gente é muito jovem, né? Eu tenho 18 anos Sou adolescente, entendeu? Hormônios A flor da pele Deus me livre Mas quem me dera É tipo isso Frio aqui de São Paulo Sabe para que é bom? Vamos ver se vocês vão concordar comigo Ficar em casa Com quem a gente gosta Abraçadinho Comer pipoca Assistir um bom filme Ou tomar um vinho, né? Para dar uma relaxada aí Um relaxado dos problemas Da lavagem de roupa Que está grande, né? Na internet E curtir paz e amor Sem ficar aí se estressando Com pessoas Que só deixam a gente Para baixo E coisas negativas Que ultimamente Está difícil, né? Está difícil Ultimamente tem muita coisa Acontecendo Tudo Esse ano Foi um ano Que começou muito punk, né? Um ano assim Que começou com muita coisa ruim Né? Muitas perdas aí E mídia Com internet É muito complicado Tem um ano que eu estou Nesse meio E eu pude perceber Muitas coisas, sabe? Muitas coisas mesmo É... Que as pessoas Muitas das vezes Perderam sua essência E ultimamente Eu estou pensando muito Sabe? Assim Muita coisa que eu falo Às vezes eu Estou pensando Para falar, sabe? Porque Lidar Com E assim É... Eu Você Ninguém aqui Tem direito de julgar ninguém E condenar Nós somos seres humanos Acertamos e erramos Todos os dias Por incrível que pareça Os nossos erros É... Nos ensinam bem mais Que os nossos acertos Só que O que eu queria falar Para vocês É que está acontecendo Muita coisa ultimamente Sabe? E a internet Se tornou Uma máquina de lavar roupa Sabe? As pessoas Elas Têm o número Têm o contato Em vez de ligar Conversar entre si Não Ela vem pra cá Pra citar arrobas Pra... Colocar o assunto Sabe? E aí vem as páginas Aí corta o que você fala E aí vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Aí as pessoas Ficam se xingando É... Maltratando uma outra Por causa desses assuntos Ai, porque Eu vou defender fulano Porque eu sou fã dele Eu vou defender ciclano Ai, eu vou defender meu amigo Gente Conselho se fosse bom Ele não seria dado Seria vendido A gente Quando gosta muito De uma pessoa Muitas das vezes A gente toma a dor do outro Só que se for pra parar Pra pensar A gente não tem que vir aqui Expor a nossa opinião E ficar Gerando briga E confusões A gente É adulto A gente tem que Fazer igual Os nossos pais Nos ensinam Você tem que lidar Com seus problemas De frente Isso daqui não é um circo Entendeu? Não precisa de plateia Resolvam os seus problemas Com as pessoas Que você tem que resolver Não fica fazendo Da sua vida Ser um circo Porque isso Só vai te afetar Só vai trazer Coisas ruins Vamos espalhar Mais amor Mais amor Menos ódio Sabe? Ter compaixão Parar que esse negócio De Defender o outro A qualquer custo A qualquer preço Por ser fã Vocês já pararam Pra pensar Que as vezes Você defende Tanto uma pessoa Tanto, tanto, tanto E xinga tanto Outra pra quê? Se você tá defendendo Uma pessoa Mas tá Destilando ódio Pra quê? Entendeu? Vamos parar um pouco Pra pensar No que a gente fala Pro outro Entendeu? Tem tanta gente aí Com problemas sérios De verdade, gente Problemas sérios Doença Pessoas afundadas Em dívida Sem trabalho Entendeu? Isso são problemas Realmente Entendeu? Vamos ser mais humanos Cuidar um do outro Dar um conselho Ajudar Eu passei por tanta coisa Nesse começo de ano E sabe quem me ajudou? Minha mãe Me faz, sabe? Me fez acreditar Porque Eu já tô cansada 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 Sério De muitas vezes Ver mimice, sabe? Vamos parar Por favor Sério mesmo Vamos parar Pra pensar Nas nossas ações Enfim É isso Eu não gosto muito De falar Porque Vocês sabem Eu sou doida Eu falo mesmo Às vezes eu faço Brincadeira sem graça Com os outros Peço desculpa Eu erro Eu acerto Mas eu não fico Xingando ninguém No Instagram De ninguém Fazer comentário Tem muitas pessoas Que eu não gosto, gente E eu guardo pra mim Eu só me afasto Fazem isso Vocês vão ver Que vão ser Bem melhores E chega de falatório Eu já tô quase Querendo chorar aqui Enfim Pensem aí Hoje eu treinei, tá? E Meu personal Já postou Meu treino Acabei de ver aqui Fazendo um treino De quadris Bem bacana Vou deixar aqui O Instagram dele Galera que quer aí Copiar o meu treino Entra lá Copiem mesmo Tá bom? Vamos ficar aí Com o shape legal Juntos E quem tiver presâneo De personal Aqui em São Paulo Ele é muito mara Eu treino com ele Aqui na Vila Mascote Mas ele atende Por toda São Paulo Vários bairros também Tá bom, galera? Tá na minha mão É me namorar Me desejar Sonho No passo em vão Pode me tocar Porque mamãe Não deixa Tá na minha mão É me namorar Me desejar Te instigando E desço mais Mexi com o sentimento Desse bom rapaz Fala que seu sonho É me ter na cama Me liga toda hora Fala que me ama Te conto o segredo Que me satisfaz Vai ficar aí Tentando Vai morrer Vai morrer Atrás E casinha Tenta Que não Querer Mais Tá na minha mão Sorry, maninha Hoje trabalhar tanto Merecermos Comemorações Olha quem tá aqui Hoje comigo Sim Quem vai tá no meu próximo clipe Aceita Aturo Assurta Aturo Assurta Eu quero esse bonézinho, viu? Ó, tem um válido Vamos dar o nome, viu? Ele tá muito estiloso hoje Botar, botar O rabetão pra dançar Obrigado Bem malvada Bem malvada Sim Seu pata maravilhosa Sai com as amigas Pra aguentar E camoca Sem essa de querer me não Vamos lá Vamos dar uma íntegra Agora, hein, galera Vambora Deu? Ai, que triste Vocês vão poder ver o sofrimento Da moça ao vivo Eu nunca vi uma pessoa falar de mim Como se eu não gostasse nunca dela Ela acha que eu tenho uma raiva dela Sim, ele não tomou remédio de amor Nem hoje Passadinha aqui, ó Iluminação Três Só controla um pouco mais a descida Vá, vá, vá 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 Bela, minha filha Vem aqui, minha filha Vem aqui Pega essa vassoura aqui Pega Varra aqui meu pé Varra Varra aqui Por quê? Porque eu não quero casar, Bela Diz que quando varra o pé Não casa, tá? Tá bom? Você quer casar? Não Então varra aqui meu Melhor varrer um Então varra meu pé, então Então varra meu pé Que eu não quero casar, não, minha filha Varra meu pé aqui Varra meu pé Vou de chegar aqui Nada mais, nada menos Que essa deliciosa pizza Gente, eu amo Juro Não tem coisa melhor do que uma boa pizza Vou comer bem hoje E amanhã eu faço aquele cardio Aqui em casa Todo mundo gosta de pizza Aí como faz dieta? Não tem como Com essa deliciosa Tô E ai ali E ai E ai E ai